Olá, bom dia. Neste minuto de reflexões, quero aqui estar direcionando às mães o quanto é maravilhoso ser mãe. E lembro que nessa palavra mãe tem um alto significado, que é carinho, é amor, bondade, coragem e assim por diante. Porém, quero lembrar que temos duas mães, rainhas celestiais, a mãe Virgem Maria Santíssima, querida Santa Avó Rosa, que são exemplos magníficos de mães, as quais devemos muito lembrar, sempre em nossa vida, mas em especial, nesse próximo Dia das Mães. A elas, eu rogo que abençoe muito todas as mães e lhes conceda um ótimo e feliz Dia das Mães.